Fala galera, beleza? Aqui é o Leo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vlog, ok? Então já tô aqui tomando meu cafezinho, até amanhã cedo, tá? Hoje é dia 4, cerca de 8 horas da manhã, colheio já faz um tempinho. E seguinte, vou gravar hoje pra vocês, mostrar pra vocês um pouco melhor como que anda a minha rotina, como que anda os meus treinos também, hoje é um dos treinos mais pesados da semana, né? Rumo à Argentina. Pois é, vocês viram aí no título e provavelmente podem estar um pouco confusos, caso vocês não me sigam lá no Instagram que eu já dei essa notícia. Mas seguinte, pessoal, o último campeonato que eu participei, inclusive postei aqui pra vocês também no canal, é um vídeo, enfim, de como foi a competição e tal, ele era classificatório pra Argentina, pro campeonato ibero-americano da GPA barra IPO, que vai ter agora em 2022. E aí como eu fiquei em primeiro lugar, eu ganhei essa classificação. Só que aí a gente tava primeiro vendo a viabilidade, ver como que a gente conseguiria ir, o transporte, hospedagem, porque querendo ou não, é uma cidade que é um pouco longe, tá quase cerca de 15 horas aí, e a gente tava vendo como que a gente poderia ir, já que indo de avião se aí iria muito caro e demoraria quase umas 30 horas pra voltar, era um absurdo, assim, era bem contramão. Mas aí a gente conseguiu reunir a galera que também tava com interesse em ir e tal, a gente fechou uma van, então vai dar tudo certo, agora tá 100% confirmado. O campeonato vai acontecer dia 1, 2, 3 e 4 de dezembro, ok, eu vou competir no dia 2, vou fazer a minha pesagem no dia 1, aí se não me engano é, vou fazer a minha pesagem na quinta e vou competir na sexta, tá. A Nanda vai comigo também, ela vai competir no domingo, e os outros alunos, né, o resto do pessoal da minha equipe também, uma classificação, mas eles não vão conseguir ir por conta, né, de viabilidade, digamos assim. E é isso aí, tá, hoje o treino vai ser apenas agachamento de terra, é o treino mais pesado da semana, onde eu faço o agachamento pesado, o terra pesado, enfim, e aí em outro dia da semana que eu faço os acessórios, tá, eu fiz na realidade na segunda, e aí os acessórios é, por exemplo, um agachamento mais leve com pausa, um levantamento do terra em déficit, uma mesa flexora, abdominal, alguma coisa desse gênero, tá, bem tradicional, assim, bem, variações com pausa ou déficit e tal, e depois uma musculação normal de perna, e aí hoje no caso é só o agachamento e o terra, tá, que já tu soma bastante tempo, eu fico quase uma hora e meia só no agachamento, quase uma hora e meia só no terra, mesmo fazendo apenas 4 séries válidas, tá, que é o que eu vou fazer hoje, então eu vou aquecer, 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 fazer uma série principal, depois eu reduzo um pouco a carga, eu vou fazer mais 3 séries, tá, e aí eu vou mostrando um pouco melhor pra vocês, é isso então, vamos pra cima. Seguinte, pessoal, uma das estratégias que eu tenho usado já há bastante tempo é usar um cargo intratreino, tá, os meus treinos, desde que eu comecei a migrar mais pro Power, tem durado bastante tempo, 2 horas e meia, 3 horas, e eu, pessoalmente, senti bastante diferença, saiu alguns estudos no começo do ano, se não me engano, ou no final do ano passado, ou meio desse ano, não sei, foi bem recente, né, uma meta-análise um pouco melhor sobre cargo intratreino e tal, se poderia melhorar a performance, e bastante vidência mostrando efeitos positivos. Não é algo assim, concreto ainda, mas é o que eu comecei a testar, e talvez seja só efeito placebo, mas ainda assim, efeito placebo é efeito. Então eu tenho colocado cerca de 250ml de suco, tá, intratreino, esse suco tem bastante cargo, às vezes quando não tem suco eu coloco um doce de leite, ou algum doce qualquer, mas enfim, é uma estratégia que eu acho muito interessante pra fazer alguns treinos mais longos, tá, então se de repente tu tá fazendo um treino onde tu vai ter uma duração maior, cerca de 2 horas ou mais, alguma coisa assim, você pode testar e você sente uma diferença. Por um bom tempo eu usei também Gatorade, tá, funciona muito bem, tem também ali os produtos e tal, isso aqui acaba sendo um pouco mais caro pra usar todos os dias, aí tenho usado suco de uva, coloco a creatina junto por nenhum motivo especial, só pra não esquecer de usar ela, porque inclusive ontem eu esqueci que depois eu não tomei ela, então eu já coloco tudo junto, é isso aí, beleza? Vamos lá pro treino. Aí galera, uma mochila bagunçada de um powerlifter, ó, primeiro, as garrafas, tá, aqui tem água e o intratreino, o suco de uva, tênis de terra, tá, tô com um tênis de agachar aqui que tem o salto, então tênis pra fazer terra, cinturão, faixas de joelho, ok, as maniqueiras, tem aqui também straps, tá, as vezes eu uso ali no terra quando é repetições mais altas, magnésio líquido, tem aqui também cafeína, tá, aqui nessa sacolinha tem uma cafeína que eu vou usar, tem também, acho que aqui dentro mesmo, ah, não tô achando, deixa eu ver se tá aqui, peraí, achei, peraí, amonha, tá, pra, enfim, ó, bem baratinho, conta na farmácia mesmo, pra usar o intrus lift mais pesado, faz muito tempo que eu não uso, mas, né, também fone de ouvido, ok, eu acho que é isso, ah, tem aqui do lado também um cadarço, ok, pra usar faixa, quem usa faixa provavelmente deve saber do que eu tô falando, tá, ajuda bastante, isso aí. Galera, indo treinar agora, enquanto o Uber não chega, já tô aproveitando pra fazer um alongamento aqui de peitoral, tá, uma das coisas que eu mudei bastante, melhorei bastante antes dos meus treinos de agachamento é fazer mais alongamento e mobilidade superior, porque eu tava sentindo bastante dor no ombro e no bíceps, tá, quando eu fazia o agachamento low bar, que pega a barra mais embaixo, e aí, enfim, fui no físio, a gente fez algumas avaliações e tal, a gente descobriu que é provavelmente isso, encurtamento de peitoral, que aí não me deixa, né, ter liberdade do ombro, fazer a rotação externa e segurar a barra, claro que também dá pra melhorar um pouco de mobilidade de ombro, então eu faço alguns alongamentos de peitoral antes do treino, tá, às vezes alguma coisa de dorsal também, alguma coisa de mobilidade de ombro, mas é bem rápido assim, mas com uma forma de aquecimento, aí eu vou pra parte de mobilidade dos membros inferiores, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, e aí sim começa o treino, tá, uma estratégia também que eu tenho feito de aquecimento, ok, nos treinos de inferiores, principalmente ali antes do agacho e tal, é saltos, ok, pra tentar condicionar o sistema nervoso central a usar as fibras de explosão e tal, porque, por exemplo, não tem como a gente fazer um salto lento, né, a gente pular devagar, então a gente sempre recrutaria o máximo de fibras possível durante o salto, então a gente transfere isso na hora de fazer o agachamento pra ter mais potência. Isso aí, fechou um minutinho nesse lado, agora vou fazer no outro e vamos pro treino. Tô aquecendo agora aqui, galera, já fiz uma série com 20 de cada lado, vou fazer 60 quilos, agora vou pra 90, depois 110, 125, 145, que aí começa o treino, que vai ser a série principal com 160, vou gravar pra vocês. Depois eu reduzo a carga, volto pra 140, ok, e aí faço mais repetições, três séries também. Essa máquina aqui é bem legal, acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês em um vlog, não lembro, mas aqui é o monolift, é o que a gente usa em competição, tá, então vocês vão dar uma olhada aí, acho que vocês vão curtir bastante. Tchau, 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 tchau. Galera, saindo agora aqui do treino, a Danda treinou também, fez terra hoje. Enfim, vocês viram aí como é que foi o treino, peraí, passando no caminhão. Mas a ideia era fazer uma série pesada de agacho, depois três séries mais leve, eu fiz com 140, depois eu fiz o terra, a série pesada foi 192, que vocês viram, séries mais leve, três séries também, três de três, três de três no terra, três de quatro no agacho. Enfim, o terra foi 170, hoje a gente dormiu bem mal, deu uma briga de gato lá em casa, a gente teve que acordar, levantar e tirar os gatos do pátio, eles não conseguiam nem escalar o muro, estavam machucados, foi uma loucura. Mas enfim, é isso aí, a semana que vem a gente vai dormir melhor, descansar melhor, e fazer 165 de agacho e acho que 200 de terra ou 197, aí vamos ver no filme. Isso aí, vamos almoçar agora. Fala galera, beleza? Estou de volta aqui, com a mesma camiseta ainda. Seguinte, aqui em casa eu cheguei e tá sem energia, tá sem luz, tá? Então eu liguei aqui o meu notebook, ainda tem um pouco de bateria, tentei rotear a internet pelo que eu tenho no meu celular, pra pelo menos fazer algumas coisas aqui do trabalho que eu precisava agilizar. Resolvi ligar a câmera aqui pra vocês conversar um pouquinho sobre a parte de treinos, tá? Que muita gente me pergunta, principalmente lá no Instagram, Léo, qual que é a sua divisão de treino, como que é uma divisão de treino de powerlifting e tal? E na realidade não existe uma regra sobre isso, não existe receita de bolo, vou falar pra vocês como que eu tenho feito. Vamos lá, na segunda-feira eu faço agachamento leve e terra leve com alguma variação, por exemplo, um agachamento com a safety bar, que é aquela bar que tu pega na frente com pausa, um levantando terra em déficit, um levantando terra sumô, um exemplo, mas normalmente o déficit nas últimas semanas, que é mais específico pro que eu vou competir. E aí depois eu faço algumas coisas super leve, tipo uma flexora abdominal, às vezes eu faço um leg, uma flexora, enfim, é basicamente os acessórios tranquilos, tá? Treino de inferiores. Na terça-feira eu faço um treino de supino pesado, tá? Um supino tradicional, e os acessórios são costas, ombro e tríceps. Então um exemplo, eu faço supino, normalmente é cinco séries, sendo a primeira mais pesada e as outras um pouco mais leve. Aí eu faço paralela com carga, faço uma remada, onde eu deito em cima do banco, então uma sobrecarrega lombar. Faço elevação lateral e tríceps, um isolado de tríceps. Aí na quarta-feira eu descanso, na quinta-feira eu descanso, aí eu volto na sexta-feira pro treino que vocês viram hoje, que é só agachamento de terra pesado, tá? Aí eu dei bastante intervalo desde o primeiro estímulo da semana de inferiores. Aí amanhã, sábado, eu repito o treino, o estímulo que eu fiz na terça-feira, ou seja, eu faço supino novamente, só que com variações, por exemplo, supino fechado e supino lássing, ok? Supino lássing é um supino onde você faz com os pés pra cima, pra trabalhar um pouco mais de estabilidade e tal, e faço com pausa longa no peito. E aí depois eu faço os acessórios, que é barra fixa, tá? Desenvolvimento com alperes e alguma variação também de tríceps. Então esse treino é um pouco mais rápido, inclusive. Então é supino, né, porque é peito e tal, uma coisa de costas, ombro e tríceps, que são os acessórios, tá? E aí fecha minha semana, descanso no domingo, volto na segunda-feira com os acessórios e tal. Essa é a maneira que eu faço. Então treino quatro vezes na semana, sendo dois supinos, dois agachamentos e dois terra, só que sempre um dia mais pesado e outro dia mais leve, tá? Outros alunos meus treinos diferentes. Às vezes a gente faz agachamento e supino no mesmo dia, ou a gente faz só terra em um dia e só agachamento em um outro e tal. Isso depende muito, tem alguns treinos três vezes na semana, alguns treinos cinco vezes na semana. Então varia bastante. Mas eu tô aqui relatando pra vocês da maneira que eu tenho feito, ok? E tenho gostado bastante. Porque o que acontece? Quando eu dividia o treino, por exemplo, um dia o agachamento pesado e em outro dia o terra pesado, eu ficava muito cansado, né? Interferia muito nos meus treinos. Por quê? Eu sinto muito... Eu sentia mais, agora até que não tanto, mas eu sentia bastante cansaço na lombar quando eu fazia terra. E aí não recuperava até o dia de chegar no agachamento. Por exemplo, dava dois, três vezes e eu tinha que agachar pesado de novo. Daí com lava um pouquinho mais de fadiga, porque no agachamento eu me sentia bastante lombar. Aí depois tinha que fazer terra de novo, tá? Então tipo, era sempre pesado. Dessa maneira eu vou lá e me mato hoje, por exemplo, igual eu mostrei pra vocês, tô meio cansado. Mas o próximo treino é tranquilo. Então eu chego lá no próximo treino pesado, no centro que vem mais recuperado. Então dessa maneira tem funcionado bastante pra mim. Mas, né? Não sinto que é uma regra. Como eu disse, só falando pra vocês como eu tenho feito. Enfim, provavelmente depois eu vou testar de outras maneiras e tal. Não é sempre em constante evolução. Uh, bateu a porta aqui. Mas é isso aí. Agora eu vou continuar aqui trabalhando antes que falte a bateria, já que sou sem energia. Qualquer coisa eu volto aqui com vocês. Valeu! Seguinte, então galera. Terminando o dia aqui. Eu e a Ana a gente fez esses hambúrgueres aqui caseiros, tá? Quatro hambúrgueres pra cada. Talvez a gente não vá comer tudo isso hoje, tá? Talvez a gente termine aqui com a manhã. Um pouco de fritas. E é isso aí, tá? Então, só pra encerrar realmente o vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se vocês curtiram, não se esquece de achar o like aqui embaixo. E também se inscrever no canal pra você não ser inscrito, ok? Seu então e valeu!